A Polícia Federal deflagra operação para investigar desvio de verba no combate à pandemia. Camila Yunis. Após mandados de busca e apreensão realizados nesta quarta-feira, o delegado de repressão à corrupção, Fabrício Alonso Martinez, disse que o próximo passo é estudar os dados recolhidos para encontrar o caminho do dinheiro, descobrir e responsabilizar os corruptos. São duas linhas de investigação para descobrir como o montante que veio do governo federal para tratar a pandemia foi desviado na cidade de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Foram realizados 23 mandados de busca e apreensão no estado, em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O delegado Márcio Magno explicou que as operações Florença e Covil-19 foram deflagradas ao mesmo tempo porque havia alvos em comum. Ambas as operações, elas visaram o combate ao desvio de recursos públicos oriundo em grande parte de verbas federais para combate à pandemia do Covid-19. A investigação começou depois que o Tribunal de Contas da União identificou suspeita de irregularidades envolvendo contratação de empresas privadas para prestação de serviços ao Hospital de Campanha de Guarulhos, bem no início da pandemia, em março do ano passado. De acordo com os documentos, 53 milhões de reais foram usados para contratos que envolviam desde a montagem da estrutura do hospital até o fornecimento de serviços médicos. Segundo a polícia, a maior parte do valor foi para uma empresa de pequeno porte em Minas Gerais, que não tinha condições de arcar com o contrato. A Secretaria de Saúde de Guarulhos diz, no entanto, que os contratos seguiram a legislação. Olha, esse é um assunto que a Polícia Federal tem que ir a fundo e me parece que já está em todos os estados. Eu só lamento que essa questão que mata muita gente, que é a corrupção, não está sendo tratada pela CPI da Covid ou a fake-I do Senado. A Polícia Federal terá muito trabalho pela frente e eu imagino aqui que a ordem que parte do Ministério da Justiça é não descansem, trabalhem e trabalhem muito, sigam o dinheiro, follow the money, que vão achar os corruptos que causaram um dano irreparável na saúde das pessoas. Se tem algum genocida neste país, sigam o dinheiro que nós vamos encontrar quem são os genocidas.